E é isso galera, hoje estamos aqui fazendo a troca do pneu traseiro, mais uma vez, da Himalaia. Vocês sabem que eu botei aquele pneu lá, o Metzeler Tourance, o pneu que chegou agora na quilometragem de 18.000, o pneu aguentou bastante, e nós vamos agora fazer a troca por esse daqui, esse aqui é o Vipal TR300. O segundo me informou aqui, a expectativa de rodagem desse pneu aqui é de uns 25, 27 mil km, vamos lá, se ele chegar nos 25, ela está satisfeita. Aqui os dois lado a lado, Vipal, Tourance, a gente tinha aqui um pouquinho de borracha ainda, mas já chegou no TWI, chegou no TWI, então é hora de trocar. Então é isso galera, aqui ó, fazendo agora o parzinho da Vipal, na frente TR300, que vocês viram aí, acompanharam que eu fiz a troca. E agora colocando aqui na traseira, também Vipal, é o TR300, 130, 80, 17. Valeu guerreiro, obrigado hein, valeu irmão. E aí, e aí como é padrão, sai devagarzinho, pneuzinho com cera, tem que tomar cuidado né, pneu traseira é o que traciona né, então a gente tem que tomar cuidado. Fechando aqui a loja cara, cheguei aqui 5 horas. Valeu! O cara é legal cara. Pneuzão, 130. A galera deu uma pausa no vídeo, que eu vou tentar dar continuidade, porque eu peguei um gestionamento muito grande ali atrás. Eu não gosto de gravar vídeo em gestionamento assim. Distrai mais e a gente perde o foco no vídeo né. Bom pessoal, e aí agora eu vou falar os motivos que me levaram a escolher o Vipal TR300, para pneu traseiro né. Vamos lá. Primeiramente eu quero dizer que já fazia muito tempo que eu já havia decidido que o meu próximo pneu seria da Vipal também. E os motivos são simples. Primeiro porque o da frente é Vipal. É um Vipal TR300 também. E o segundo motivo é porque, para fazer par né. Outro motivo é porque eu escolhi o Vipal, porque eu coloquei na frente, porque eu gosto de fazer off-road leve na moto né. E o pneu que estava anterior né, ele é o método da leitura. E o pneu mais voltado para a estrada né, para asfalto. E ele não tinha tanta aderência na terra, na areia. E aí agora eu resolvi passar para a Vipal. E dentre as opções de pneu voltado para o uso misto, nós não temos muitas opções na faixa de preço que é esse pneu. Nós temos muitas opções né, em categorias mais altas né. Pneus de mais de 800 reais. Pneus de, na verdade eu vou incluir o Tourance que ele está na casa dos 700 reais. Então, é nessa faixa para cima né, nessa casa dos 700 reais em diante, aí daí para cima. Só que o Vipal, ele oferece um custo-benefício muito interessante. E aqui eu acabei pagando 490, porque eu comprei no cartão de crédito. A vista ele iria sair pelos 460. Então, pela durabilidade, pela qualidade da marca Vipal. E aqui eu não estou sendo pago para falar isso, tá. É uma propaganda que eu faço mesmo. Gratuita. A gente tem que falar bem, elogiar quem presta um bom serviço. E criticar quem não presta um bom serviço. Eu já fiz review aí, não foi necessariamente o review, mas eu já falei mal. De serviço ruim, prestado por serviços e produtos que eu instalei na moto, que eu fiz na moto. Então, a gente tem que elogiar quando a empresa faz coisa boa também. Então, agora nós estamos com dois pneus de pau na moto. Dois TR-300. E dessa vez eu optei por uma medida a mais, uma medida um pouco maior. O pneu original dela, a largura é 120 e eu optei por um 130. Porque, além de deixar a moto visualmente mais agradável, né, mais interessante. Aumenta um pouco também o conforto da moto, né. Você tem um pneu com mais estabilidade, com mais borracha, então ele gera mais conforto. Em contrapartida, ele também vai aumentar aí um pouco do arrasto, né. Natural, se eu tenho um pneu mais largo, ele vai dar um pouco mais, no caso, né. Não vai ser uma diferença muito grande. Porque é um centímetro mais largo só. Mas, de toda forma, é um ganho. Um pouquinho mais de ganho de arrasto. Pode ser que a moto apresente agora um pouquinho... Um sutil aumento no consumo de combustível. É natural, faz parte. Mas, o ponto positivo de deixar a moto com um visual mais bacana, E aumentar um pouco também mais o conforto, Pra mim, já é interessante. E eu pretendo continuar com isso comigo. Pretendo agora ficar colocando sempre Vipal na moto. Pra Vipal quiser um dia me patrocinar, Eu vou agradecer, mas... Eu vou agradecer, mas... Desde já, até que haja um outro custo-benefício melhor. Antes, antes do Vipal, eu tinha um interesse... Quem acompanhou o vídeo da troca do pneu dianteiro da moto, Veio que eu também estava interessado no pneu da Ira, Ira Bunker. É um pneu bacana também. Ele tem um desenho interessante. Ele lembra um pneu de um trator. Porém, eu... Assim, eu gostei pelo desenho, Mas, não botei, não escolhi, não optei por ele, Porque eu já sabia que não ia me atender. Em virtude de ser um pneu com uns cravos muito grandes, muito grossos. E aí, seria... É, na verdade, o mesmo propósito do Metzeler. É um pneu que ele é uso misto, Só que ele tem um foco maior pra estrada. Realmente, eu quero um uso misto. Eu quero colocar essa moto na areia e sentir a aderência. É isso, galera. Foi só pra passar esse feedback pra vocês. A moto agora tá com par de Vipau TR300. Pneu aí que estimativa de durabilidade vai chegar próximo dos 30 mil km. Não sei se ele chegar a 25 mil. Já vou ficar satisfeito. Eu queria só abrir aqui o parêntese. O primeiro pneu, o pneu original dessa moto, que foi o CIT, Eu troquei antes dos 12 mil km. E já tava num estado de desgaste mais avançado Do que tava esse Metzeler. Que foi o da troca. O Metzeler... Enfim, vamos prestar atenção, né? Primeiro ligar o pisca, né? Nem liga a pisca. Então, o Metzeler, ele chegou nos 18 mil km. Pra encostar no TWI. Se eu quisesse ter aloprado um pouco mais e ter chegado nos 20 mil com ele, teria. Teria um pouquinho ali de borracha mais pra queimar. Mas vamos por questão de segurança, né? Já que eu tô fazendo um upgrade. Então, é uma troca, na verdade. Um pneu de custo... Quase... Um pouco... Assim, mais ou menos a metade do que seria o Metzeler. Um pouco acima da metade. Então, eu resolvi trocar logo. E fazer a troca no tempo adequado do pneu. Mas sim, daria pra chegar nos 20 mil pro Metzeler. O pneu do... Eu aprovo, viu? Quem quiser, o Metzeler Turem ser um ótimo pneu. Pra mim, com a minha proposta. Infelizmente, ele não atende. Que é rodar também no asfalto. E na areia. De vez em quando, né? Só lembrando que o meu off-road, ele é leve, né? Eu não pego duna. Eu não subo duna. Eu não faço off-road pesado. É aquela estradazinha de pisarra que vocês estão acostumados a ver aí no canal, aí. Que eu gosto. Beleza, galera? Queria agradecer a todos aí a participação. Você chegou até o final. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.